Salve gamers do canal de Gabriel Gamers e os bichinhos do Mario não para Mais bichinhos feito do Mario, feito pela minha irmã Pamela, a mãe do Gabriel E eu queria compartilhar com vocês aí, ela fez com caixa de leite Fez essa florzinha de gelo, você ganha o poderzinho de gelo do Mario Fez com uma leque bro que você tem que fazer, pular em cima dela Ela ainda não foi usada E também tem essa daqui Essa aqui, que é a florzinha de fogo É um vídeo rápido que eu queria postar para vocês, compartilhar Espero que vocês vão gostando desses bichinhos do Mario aí no canal Só estou trazendo no canal porque tem respeito ao tema do nosso canal que é Gamers Então tudo que tiver a respeito dos games vai trazer no nosso canal, beleza? E é isso aí galera, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima, falou! Tchau!